Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Paulo da Casa do Vintage Aqui é um estúdio de conversão de VHS para digital Se algum tempo atrás você entrou em contato comigo e não conseguiu Agora é o momento Eu estou com várias vagas para fazer essa conversão Os meus preços de VHS são Uma fita a R$30 Cinco fitas saem para R$20 cada uma E dez fitas R$15 cada Me adicione no WhatsApp Meu telefone é 965764865 Eu sou de Guarulhos, São Paulo Casa do Vintage Fica próximo ao Shopping Mário Carrefour do Vila Rio de Janeiro Tá ok? Algum tempo atrás eu fazia DVD Mas a gente já está meio que substituindo Na mídia O DVD tem dado problema pelo seguinte Na pandemia Com a vinda da Netflix e os outros streams As pessoas abandonaram o DVD Então ele ficou encostado E o DVD com o tempo Ele é uma mídia que rompe E fica com problema Então Hoje tem o feito só em arquivo digital Vou estar apresentando a vocês Os formatos que eu faço de fitas Ok? Fita VHS Vídeo para sete Essa fita aqui Muitas pessoas têm casamento, aniversários, batizados Gravadas nessas fitas Até mesmo que seja um filme Se você é colecionado de filme também Então essa fita costuma mofar Ela fica toda esbranquiçada E esse fumo prejudica a gravação da fita Mas eu consigo recuperar Tá? Qualquer tipo de fita Mesmo quebrada Eu consigo arrumar O próximo formato Seria a fita VHSC Essa fita aqui É uma fita de filmadora Tá? Muita gente nos anos 90 Tinha uma filmadora JBC ou Sony Tá? Ou até mesmo Samsung Né? As máquinas mais usadas na época Panasonic E gravava esse tipo de fitinha Era assim Gravar suas viagens Seus passeios É... O crescimento das crianças É... O nascimento Era gravada nesse tipo de fit Então se você tem coisas importantes aqui Não deixe de gravar Tá ok? E também faça esse formato aqui Essa fitinha vai no adaptador Tá? Que... Ela fica no formato de uma fita VHSC E você consegue assistir no vídeo pra sete O próximo formato que eu tenho aqui É uma fita de 8mm A Rai 8 Ela é uma fita de filmadora também Muito usada nos anos 90 Tá? E foi gravada a mesma coisa Tá? Passeios, viagens Então se você tem coisas importantes aqui Não deixe de trazer pra mim Porque essa fita aqui Além de ficar mofada Ela cria uma liga colante Que a fita rasga Então é muito importante que você faça logo Só que você pode perder o que tem gravado nela Tá? Eu tenho aqui neste canal do YouTube Vários vídeos falando sobre esse tipo de fita E o que acontece Tá? Depois você entra no canal Casa do Vintage Pau Léfico no YouTube E vê os meus vídeos, tá? Aproveita e deixa o seu like, o seu joinha Se inscreve no canal E ativa as notificações do sininho E deixa seu comentário Tá ok, galera? Passe uma fita aqui, ó A Mini DV Essa fita também eu faço É uma fita com sinal digital já Ótima qualidade de vídeo Também é o mesmo processo da Raio 8 Ela também tem um bolor colante Tá? É muito importante que você recupere suas fitas aqui Não deixe que estraga, tá? Outro formato que eu tenho aqui também É a fita Betamax Essa fita aqui é dos anos 80 Tá? É um videocassete muito caro na época Né? Porque as pessoas têm Mas sempre aparece Se você tem uma fita Betamax E precisa passar pra digital também faça Ok? Próximo formato que eu tenho aqui É um MD O MD é um disco de áudio Tá? Ele gravava só áudio Então se você era radialista Ou trabalhava com eventos Gravava músicas Até coisas suas mesmo, né? Eu também faço esse formato aqui MD Ok? É um formato um pouco É... Não pegou no Brasil Mas algumas pessoas tinham Coisas gravadas aqui Eu mesmo fui DJ Nos anos 90 E 2000 E fiz muita coisa com isso daqui Tá? Com MD Outro formato que eu tenho aqui Que não está comigo agora É uma fita pequena Tá? Que era gravada aqui Nesse... Nesse tapezinho aqui, ó Esse aqui é um gravador de fita A fita é bem pequenininha Quem usava muito isso aqui Eram jornalistas Pessoas que davam entrevistas, né? Então palestras foram gravadas Nesse tipo de fita aqui Se você tem alguma fitinha dessa Também faça Ok? E o próximo formato que eu tenho também aqui É um disco de vinil Se você tem uma obra sua Que nem eu vou dar o exemplo aqui O... O Oswaldo de Oliveira Ele gravou esse vinil aqui Nos anos 80 É um disco evangélico Música de louvores, né? Não é um disco que você vai achar na internet Mas você tem na sua casa Era do seu pai Era de um parente próximo Muito querido E você está com esse vinil aí E queria ouvir Mas não tem o tocar disco Então, eu já tenho Como faz isso aqui pra você, tá? A gente consegue passar pra MP3 E você consegue resgatar o áudio, né? A gravação que está aqui Ok? O próximo formato Eu vou colocar uma foto aqui pra vocês Que é a fita K7 Que eu não tinha nenhuma aqui Ok? A fita K7 é a fita que vai no tape deck E eu também faço esse formato E pessoas tinham coisas gravadas Esses dias atrás mesmo Uma criança me trouxe Que tinha o nascimento do filho dela Gravada uma fita K7 Ela não tinha vídeo Mas tinha o áudio Do choro da criança e tudo mais Então, pra ela é uma coisa muito importante E eu consegui fazer esse resgate pra ela Então, se você tem uma fita K7 É o mesmo caso do Osvaldo aqui, ó Ele tinha o vinil Mas tem gente que tem só a fita K7 gravada Com a sua obra Então, você traga pra mim também que eu faço Ok, galera? Agora, em questão de preço Você não precisa especificamente trazer 10 fitas desse formato aqui Você pode misturar Tá? Você me traz várias fitas de vários tipos E faz um pacote de 10 E eu vou te cobrar 15 reais por fita Tá? Lembrando a você, galera Eu não faço a cobrança por tempo de gravação É por fita Fita Pelo número É por fita A única coisa que eu vou ressaltar aqui É sobre assim Tem fitas que foram gravadas em EP Que dariam 6 horas de vídeo Aí eu vou ter que separar 3 arquivos de 2 horas Aí eu vou cobrar esse excedente Tá ok? Vai ser cobrada a parte Deixa eu ver aí Se eu tenho mais alguma coisa pra falar pra vocês Galera, eu sei que tá difícil, né? A crise tá difícil pra todo mundo Mas não deixe de fazer esse trabalho É muito importante Tá? Quanto mais tempo passar Prejudica Você pode perder a mídia Tá? Ela com o tempo vai se estragando E você pode perder coisas preciosas da sua família Por enquanto Eu também tenho um outro formato Que eu quero muito fazer Que é o Super Hoje Só que no momento Eu não me adaptei ainda Tá? É uma mídia muito delicada E muito difícil de fazer Mas eu pretendo fazer futuramente Tá ok? Então galera Não deixe de trazer Sua fita VHS pra mim De fazer sua conversão Aproveita esse momento Eu tô mais tranquilo agora Tá? E Eu faço com o maior carinho Eu vou estar mostrando pra você também Agora As minhas avaliações No Google Como é que você me acha no Google Tá ok? Ó galera Voltando aqui Eu vou dar um Aqui no computador Pra ver como é que você me faz Pra mim achar aqui no Google Tá? Você digita Casa do Vintage Guarulhos Tá? Que eu sou de Guarulhos Tá? Aí você vai me achar aqui Ó O primeiro link é aqui Ok? Eu quero muito mostrar pra vocês É... As minhas avaliações Galera Ó Eu tenho quase 100 Ó Tem 105 comentários aqui Ó E graças a Deus Ó 4.9 de avaliações positivas Aqui pra mim Então São clientes que estão muito satisfeitos Com o meu trabalho Tá? Que elogiaram o meu trabalho Então é muito importante Isso aqui pra mim Tá? Aqui existe confiança E eu Com certeza Eu tomo o máximo de cuidado Com os seus arquivos A sua memória Então é Casa do Vintage Esse aqui ó O nome que tá aqui Paulo F Resgatando as suas memórias Aqui Esse é o meu slogan Aqui no meu No meu canal Eu ponho várias coisas aqui Né? Os formatos que eu faço Tá? Eu tenho um canal no YouTube Eu vendo controles remotos Eu vendo vídeo cassete Tá? É... Se você tiver curiosidade De conhecer um pouquinho Do meu trabalho No YouTube também Ó Esse aqui é o meu canal No YouTube Tá? Casa do Vintage Tá bom? Eu faço sempre Sempre que eu posso Estudar fazendo vídeos Sobre Concertos de vídeo cassete Sobre vendas de VHS Tá? A maior parte Dos meus vídeos É sobre Manutenção de vídeo cassete Se você tem uma parte De vídeo cassete lá Que tá com algum probleminho Eu ensino como é que faz Pra você consertar Dá uma entrada lá E... Assiste meus vídeos Dá uma moral Não esquece de deixar Seu like Seu joinha pra mim Tá? Que é muito importante Aí, ó É... Quando a pessoa comenta E deixa um like Tá? Ajuda bastante A gente aí Mas vai... Aparece lá Inscreve no canal E ativa as notificações Do sininho Beleza? Deixa eu pular aqui Que isso aqui Provo gananemia Tá? Então aqui, galera Ó Eu sempre que eu posso Eu ponho o modelo Do vídeo cassete E falo sobre A manutenção Do vídeo Do conceito Tá? Agora vamos falar Um pouquinho aqui Sobre a conversão De VHS Tá bom? Eu tô aqui, ó Nesse momento Fazer a conversão Aqui, ó A captura De uma fita VHS Ela tá aqui No vídeo cassete Tá? É aquela fita VHSC Que tá sendo Capturada aqui Tá bom? Depois de capturada Galera Eu faço Aqui, ó A edição Aqui Do arquivo Tá? Transformando Um arquivo Digital Pra MP4 E vai ficar Mais ou menos Nesse formato Aqui, ó Tá? Vou mostrar aqui Pra vocês Um trabalho Recente Que eu fiz Aqui Tá? Aqui, ó Deixa eu pegar Esse outro aqui Um trabalho Recente Aqui, ó Esse aqui Tá? O nascimento Aqui, ó Ó Esse aqui É muito importante Galera Tá? Vendo o nascimento De uma criança Então Isso aqui É importante Você resgatar Do seu filho Olha a qualidade De imagem Do trabalho Tá bom? Ó Que legal Então Essas coisas Precisa ser recuperadas Né? A edição Não foi feita Por mim Tá? É um arquivo Que já foi feito Eu só passei O digital Pra cliente Tá bom? Mas é muito importante Você resgatar Essas imagens Tão preciosas Do A filhinha dela Aqui, ó A cliente Gisele Tá? Eu recuperei Recentemente Aqui E acredito Que ela vai ficar Muito satisfeita De ter Essas imagens Aqui Uma coisa importante Que eu tenho que Ressaltar aqui Sobre o trabalho É Depende muito Da pessoa Que filmou A claridade De luz Tá? Aqui você vê Que a pessoa Filmou Foi num lugar escuro Então Vai depender A qualidade Depende muito Da pessoa Que filma Tá bom? Uma outra Fita aqui Já fica Mais legal Entendeu? Aí, ó A gente Vai depender Se for num lugar Aberto Ela filmou Muito dentro De casa Tá? Deixa eu ver O casamento Dela também Eu gravei Aqui, ó Muito importante Não vai sair Áudio Que eu tô gravando A fita Tá, galera? Então, isso aqui É, ó Essas coisas São muito importantes Tá? O trabalho Que a gente faz Aqui é muito importante Tá? Eu recuperei Isso aqui No VHS dela Tá? O DVD Ela tinha Mas já estava Com problema Ainda bem Que ela tinha Gravado Isso daqui, né? Então É muito importante Recuperar as coisas Da família, ó Filmagens Da família Pessoas Importantes Da família Entendeu? Então Você Tem que trazer Essas coisas Pra mim Tá ok? Então, galera Voltando aqui Eu mostrei pra vocês Como é que você Me acha no Google Mostrei um pouquinho Do meu trabalho Do meu canal No YouTube As coisas que eu faço Tá? E espero que você Venha conhecer um pouquinho Mais do meu trabalho Me ligue Me adicionando No WhatsApp Tá? Meu telefone é 965764865 Sou de Guarulhos Se você é de outro estado E precisa fazer esse trabalho Você também pode A gente pode combinar Tá? Eu tenho um cliente De Goiânia, Goiás Que trouxe mais de 100 fitas Pra eu fazer Gostou da qualidade Eu fiz 4 fitas Pra ele primeiro Ele gostou da qualidade E mandou trazer o resto Então é isso, galera Graças a Deus Eu faço mais de 18 anos Desse trabalho A experiência Eu tenho muito Há muito tempo Técnicas de conversões Que poucas pessoas conhecem Tá? Fitas que A pessoa dá Por É Por acabada Destruída Que tá muito colada Eu consigo recuperar Tá? Tem casos Que eu Tenho até que lavar a fita Pra recuperar o vídeo Tá bom? Então você vai trazer Um profissional Que vai fazer de tudo Pra recuperar o seu vídeo Então é isso aí, galera Espero que você tenha gostado Do meu vídeo Se inscreva no meu canal Ative as notificações Do sininho E Deixe seu comentário Me segue nas redes sociais E se você precisa De fazer uma fita Traz pra mim Tá bom? Casa do Vintage Resgatando as suas memórias Tá ok? Um abraço Tchau, tchau Fica com Deus Tchau 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 Tchau